Bom, e é claro que na promoção Pix Verde Amarelo, também quem ganha é você que faz compra nas lojas, né? Nas empresas. Nas empresas, participantes, e também o nosso amigo vendedor. Isso mesmo. E quem está com nós? Hoje foi o Juliano, porém ele não pôde vir, né? Não veio a mulher dele, a esposa dele, vou pedir para a Elisângela vir aqui, para a gente poder fazer a entrega, e ela também... A Elisângela, representar o marido que vai levar o dinheiro na íntegra para o senhor, viu Juliano? Pode ficar tranquilo, que ela vai levar a grana na íntegra. Elisângela, não é? Elisângela, por favor. Muito bem, dona Elisângela. Seja bem-vinda ao TVC agora, obrigado, tá? Bom, e aí, a surpresa na hora que chegou, ganhou os 500 reais? Chegou. Valeu? Valeu. Valeu a pena? Valeu sim. A senhora sabe mais ou menos quanto é que ele gastou lá na Léo Tintas? Sim. Mas já compensou, isso que é importante. Já compensou. E esse dinheiro vai chegar na mão dele? Vai. Ou a senhora já vai passar aqui, já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Não, vou entregar para ele. Ó, isso sim que é mulher, é, valoriza aí, viu Juliano? Muito obrigado, parabéns para vocês, tá bom? Faça bom uso dessa grana. Tá bom. É isso mesmo, pode sair por aqui, por favor. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.